Gente, eu ainda nem consigo acreditar, mas o aniversário da Barbie chegou e ela vai virar idosa. E isso é completamente ultrajante, porque o Ken ainda está na metade da vida adulta dele, entendeu? Então, tipo, ela vai virar papo anjo praticamente. Praticamente, eu tinha trazido o Ken aqui pra, tipo, cantar, alegrar a mídia e tudo mais, só tava de novo furiosa com aquela história sobre a irmã. E não tem santo pra eu fazer as duas se darem banho. O estranho é que, eu não sei, elas não têm nenhum nível de inimizade que justifique esse rancor inflamado. Mas, pelo visto, ele está diminuindo. É como se o tempo fosse abrandando os sentimentos. E acho melhor a gente deixar, tipo assim, elas levemente separadas pra, tipo, que os olhos não veem o coração. Não sei, não sei. A Barbie tava na clínica veterinária com a Belinha, não sei se vocês se recordam do último vídeo, que eu já imaginava que isso fosse acontecer. E eu quero aproveitar, então, agora, enquanto ela está indo trabalhar. Ai, não, gente, a Ruth tá vindo. Será que isso vai deixar a irmã furiosa? Olha, o aniversário delas também tá chegando. Eu vou abrir o calendário e vou mostrar pra vocês, tá? A Ruth tá tentando vir aqui bater papo. Ela quer dar um salto na piscina. Quer abrir presente, contar uma piada. Caramba, tem a opção de desculpar-se. Isso é bom. Quem sabe a gente resolva a treta entre as irmãs. Ainda mais na frente do pai. Isso talvez ajude. Vamos agora fazer a Ruth alegrar o dia da Midi. Fazer um elogio sincero. Já está melhorando aí sobre o controle emocional. Vamos abraçar. Vamos contar uma piada que era o que ela queria fazer. Deixa eu colocar aqui, fazer piada sobre o bumbum de galinha. E de repente, sei lá, chutar bola de futebol com a irmã. Pronto, o pai resolveu tudo. E daí, enquanto a Barbie trabalha, eu vou colocar o Ken pra fazer um bolo. Gente, esse bolo ainda do aniversário do Brad ainda está intacto. Deixa eu botar aqui em cozinhar. Ter dois fogões em casa é uma maravilha, gente. Muito prático. Bolo de chocolate é algo tão habitual, assim, que tem em tudo que é lugar. Bolo de chá. Nunca vi. Que isso? Bolo de coco. Caramba. Bolo de morango. Só porque é rosa e a nossa Barbie merece. E eu baixei um lote na galeria, uma espécie de bar, sabe? Pra gente poder levar a família toda lá depois pra fazer uma festa de aniversário. Num bar rosa para a Barbie. Vamos estar, Brett. Ah, veio brincar de casinha de boneca no quartinho da Ruth. Que bonitinho que foi, meu amor. Vamos tagarelar e afagar o coxinha. Gente, todo mundo quer abrir presente. O Natal está chegando no jogo, por acaso, porque é inverno, né? É, o Natal é daqui a alguns dias. Então, deixa eu mostrar a vocês. Hoje é especificamente aniversário de Barbie. E ela vai ter que ser tipo a Ellen. Uma senhora chique do último. Eu me nego a transformar ela em vovó. Eu acho que o que eu posso fazer é, de repente, prender os cabelos dela num coque charmoso. Ou qualquer coisa do tipo, né? Vocês podem deixar as suas sugestões aí nos comentários. Pra quem sabe, eu trago um episódio, assim, de transformação de visual de estilo pra mostrar a vocês. Ok. Daí, gente. O que que é isso? Congelante tá parecendo o Viseu. Fala sério. Daí, então. Hoje é domingo, certo? No jogo. Terça-feira temos o aniversário das gêmeas. Que vão se tornar adolescentes. Ainda não estou crendo numa coisa dessas. Quarta temos o Natal. E o aniversário do Brad. Brad, gente, só no verão, só um mês depois, é que o Ken vai fazer aniversário. Meu Deus. Ainda estou chocada. Significa que provavelmente o Barbie vai morrer antes dele, gente. Que pecado. Deixa eu ver aqui se o Coxinha vai ficar mais feliz que ele está querendo companhia. Ai, meu Deus do céu. Que esses dois são muito fofos. Ó, eles se tornaram amigos e o Coxinha ficou feliz, sim. Agora, se a Barbie está no trabalho, onde está a Belinha? Será que ela ficou internada na clínica da Inês, gente? E falando em clínica da Inês, eu queria muito depois colocar lá aquele cocô de ouro, tipo, como um troféu, entendeu? Colocar em algum lugar por conta do primeiro paciente tratado. E eu anotei aqui, sei lá por que, colocar luzes. Não sei exatamente o que significa, mas enfim. O Ken está pensando em parente. Em que parente exatamente você está pensando? E eu, no... A Midi ficou tensa. Isso não é bom. Vamos colocar aqui no inventário dele e já planejar o aniversário da Barbie. Olha, as meninas estão ali jogando bola. Isso é promissor. Deixa eu arrastar aqui para o inventário dele. Ele também está com um cocô no inventário. Eca! É como se fosse, sei lá, a mochila dele, gente. Um cocô com um bolo. Eca! Vamos botar aqui para jogar fora. E deixa eu ver até que horas a Barbie trabalha. Ela trabalha até as nove. Vai ter que tirar folga hoje. É o seu aniversário, garota. E ela está recém ainda no nível 4 de atletismo e já vai virar vovó. Será que ela tem como continuar trabalhando mesmo velhinha, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Ela quer gritar palavras proibidas e está tensa ainda de amargura e inflamada. Mas vamos ver se diminuiu pelo pedido de desculpas da Ruth. Diminuiu totalmente. Caramba! Deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa com a Ruth. Vamos aqui colocar reclamar de problemas. E isso significa agora ter que envelhecer todas as irmãs, torná-las adultas e finalmente encontrar um par romântico para a Chelsea, né, gente? Então vocês podem continuar deixando os seus pretendentes na hashtag Junior e Me Barbie. Porque agora só falta a Chelsea desencalhar. Vou colocar aqui pra conversar sobre brinquedos. Sei lá, conversar sobre arte. E o que será que aconteceu com essas duas? O Ken já veio fiscalizar de novo, entendeu? Vamos ver se ele, como pai, consegue acalmar a Midi. Vou fazer aqui um elogio sincero a ela. Vamos colocar aqui, de repente, em criação e educação. ensinar a pedir desculpas, algo que ela não gosta muito. Ela é uma garota muito temperamental, gente. Meu Deus! Ou não! A família toda reunida e Brad veio fazer aqui cocô nas calças. Vamos botar aqui, então, em cuidados do bebê e trocar a fraldinha dele. Espero que todos estejam com as necessidades mais ou menos ok. Para nós virmos aqui, planejar um evento social. E se vocês não viram, esse está sendo o terceiro vídeo do dia. A gente teve uma live incrível e um vídeo extra da família Candy Gaming. Então, assistam, maratonem o canal. Vejam a todos os nossos vídeos até o final. Estamos com várias ideias aí para o futuro. Férias novas, dia 12, vai ter um anúncio do novo pacote do The Sims. Então, se for como eu estou imaginando, já estou pensando em como começar a série nova. Que vai ser muito legal, galera. Então, mostrem o seu apoio aqui ao canal. Se inscrevam e façam todas aquelas coisas que vocês já sabem. A Ruth está pensando em comer bolo. E eu acho que ela vai comer o bolo do Brad. Ainda bem que ela não sabe que o Ken acabou de fazer um bolo novo, né? E a Midi está entendendo que não pode brigar. Não vai dar tempo para ele ensinar todo o blá, 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 de pedir desculpas. Mas espero que isso por si só já resolva e as meninas se divirtam na festa. Então, vamos planejar aqui o evento social e vamos ter que faltar ao trabalho. Vou colocar aqui em festa de aniversário. Eu espero que a gente consiga fazer no lote que eu baixei. Assim, aniversariante. Ai, eu vou ter que trazer a Barbie primeiro. Um meleca. Barbie no trabalho. Gente, não está tendo... Barbie no trabalho. Barbie no trabalho. Aham! Sim! Olha quem é que eu peguei no flagra. Ai, meu Jesus amado. Vamos planejar um evento social. Gente, não sei o que foi que aconteceu, não. Não sei, mas ok. Vamos ver se agora dá certo. Ela nos enganou direitinho, gente. Que isso? Ai, meu Deus. Vou ter que esperar ela descer as escadas. Para ver se eu consigo planejar um evento social com ela mesma. Que talvez não dê certo. É sério. Porque o jogo reconhece ela como no trabalho. E eu não sei nem como fazer, como trazer ela para casa. Porque não está tendo a opção aqui de trabalhar duro. Ou tirar o dia de folga. Ou qualquer coisa do tipo. Então, talvez o que eu planejei não dê certo. E eu só consiga viajar e não planejar um evento social, tá? Mas, enfim. Vamos ver o que é possível de fazer aqui com o The Sims. Dá-me paciência, The Sims. Sim, aniversariante. Fazer o seguinte. Eu posso botar o Cam. Porque ele não precisa soprar as velas. E dane-se os eventos de desafio. E dane-se a medalha de ouro. Eu só quero levar as pessoas para a porcaria da festa que eu quero planejar, entendeu? Porque eu só preciso de um sim, aniversariante. Então, dane-se o resto. A Barbie talvez vá. Talvez não vá. Talvez a gente tenha que levar ela forçosamente, de alguma forma. Né? Então, agora vamos convidar a família toda que dá um pouco de trabalho. Encontrar as pessoas. Pelo menos aqui. Vamos chamar a Inês. Que ainda está com o sobrenome Faia. Mas que depois podemos até mudar. Vamos chamar o Kupanipo. Que é um amigo desde sempre dela. Que daqui a pouco vai ter que envelhecer também, né gente? Porque fala sério. Ela está ficando idosa. E ele é desde o início aqui da série. Vamos levar... Deixa eu ver... Quem mais? A Chelsea. Skipper. Kevin. Stacy. Eu não sei onde é que estão os namorados das meninas. Talvez estejam lá embaixo. O Vivan Srivanzan. O Vivan Srivanzan. Ok. Temos que olhar com muita atenção. Não achei os meninos, tá? Que era o Ricardo. E quem mais, gente? Não lembro mais. Porque eu sou péssima de lembrar das coisas. Péssima de nome. E olhando assim... Não estou necessariamente identificando ninguém. Eu sei que eles estão no mesmo núcleo familiar. Mas eu não lembro do sobrenome para poder olhar por ordem alfabética. Fica por assim mesmo. Eu acho. Ok. Ricardo Cunha. Tá? Ele eu lembrei. E o outro é um loirinho. Eu acho. Então eu estou tentando olhar por loiros. Não vou achar. Deixa ele, então. Para ficar junto com a Skipper. Beleza. Eu acho que eu vou contratar um provedor. Vou contratar um mixólogo. Porque eu não sei se vai ter lá no bar. E um entretenedor. Tá. Daí, gente. É um bar que eu quero ir. Deixa eu achar aqui por ordem alfabética. Que vai estar aqui no bar. Com um nome provavelmente diferente. Deixa eu ver. Não é esse. Nem esse. Oh my goodness. É um bar rosa. Só que eu não lembro qual é o nome do bar. E aqui a gente tem agora o mod. Que a gente pode fazer festa. Em qualquer lugar. Eu vou procurar. Achei. Gente, vocês não fazem ideia. Da volta que eu tive que dar. Para esse bar aparecer. Para a Barbie voltar. Para o aniversário ser dela. Até que acabei convidando mais alguns amigos. São 20 anos jogando The Sims. Mesmo quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Eu dou um jeito de contornar e de fazer acontecer. Vocês não estão entendendo. Eu me chamo Mirelle. Aproveitem a tela de load. Já deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. E me sigam no Instagram. Para ficarem por dentro de todas as novidades. Assistam a todos os nossos vídeos até o final, galera. E deixem muitos comentários de parabéns para a Barbie. Essa é a nossa segunda temporada. Mas já faz tempo que nós estamos jogando com ela. E eu ainda nem acredito que nós chegamos até aqui, né? Mas tudo bem. Então, ela merece os parabéns. Algumas dicas. Entretenedores precisam de piano. E aniversarianos precisam de um ano. Ok. Vamos dar uma olhada aqui. O Ken está muito feliz. Porque está nevando. O Ricardo também. Deixa eu mostrar a vocês esse lote. É super fofo. Que nem vai dar para ver muito direito, né? O fato dele ser rosa. Porque está tudo aqui com neve. Olha que gracinha essa parte aqui de fora, gente. E eu baixei ele da galeria como sendo um bar. Então, nós temos aqui, de fato, um bar. Que coisinha mais amada. Daqui a pouco já vai começar o prêmio estrelato. Eu até tinha pensado em levar a Barbie para lá. Mas ela nunca foi indicada. Então, eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Vamos colocar aqui para ligar. Vamos ligar aqui em música pop. Depois a gente pode trazer todo mundo aqui para dançar e se divertir, né? Para comemorar. E tem aqui os petisquinhos para comer e etc. Então, vou fazer o seguinte. Vou criar um grupo. Vamos botar aqui em ações. Formar grupo e chamar aqui, pelo menos, os mais velhos. As minhas irmãs ainda não chegaram, gente. Eu nem deveria ter trazido o Brad. Deveria ter mandado ele para a creche. Porque vai ser bem difícil de levar ele lá para cima. Deixa eu conhecer aqui o namorado da Skipper, né? Vamos fazer uma apresentação amigável. E o que ela está triste? Tristeza compartilhada de estar se sentindo mal por alguém estar se sentindo mal. Mas quem será que está se sentindo mal? Que estranho. Deixa eu botar aqui e vamos colocar todo mundo aqui para dançar. Vamos dançar em conjunto. E vamos colocar aqui o bolo do Ken. Arrastar o bolo para cá. E vamos acrescentar aqui as velas de aniversário para a Barbie cantar parabéns. Oh my gosh! Podemos elogiar a aniversariante. Porque temos muitas pessoas na nossa família para fazer isso. Vamos botar aqui. Deixa eu ver onde é que tem essa opção. Elogiar. Não vai aparecer, né? Só porque a gente quer. Óbvio que não. Vamos nos tornar melhor amigo, então. Vamos ver se a Midi pode elogiar ela. Oh my gosh! Não! Não era isso que eu tinha previsto. Eu queria cantar parabéns. Eu queria soprar as velas. Descins. Pode colaborar um pouco comigo. Ai, ela vai ficar triste que ninguém comemorou, gente. Festejo como se a morte não estivesse chegando. Só que está. São 10 dias de vida do Sim. Isso significa, Kevin, precisamos logo de um neto para ela poder babar enquanto ela ainda pode. Nossa, nem dá para perceber que ela envelheceu. Claro que não dá. Ela está com um skin de conteúdo personalizado. Então não dá para ver nada. Deixa eu arrastar aqui o bolo. Ué, o bolo já foi lá para cima? Já. Então vou arrastar de novo. Oh, Ken e Barbie estão se tornando melhores amigos. Eu não sei como que faz para arrastar, gente. Vou botar para cá. Daí eu vou abaixar aqui. É porque eu não lembro da tecla de comando de abaixar as paredes. Vou botar aqui, ó, e vou botar para chamar todos, pegar um pedaço em conjunto. Daí já que a gente não pode, né, cantar parabéns, pelo menos a gente come o bolo que a gente preparou para a nossa esposa amada, né? Conexão profunda, melhores amigos, ok, sentimento adquirido. Vamos ver aqui se as filhas podem elogiar a mãe aqui, elogio sincero. Vamos ver. Por que alguns podem e outros não? Isso me irrita. Vamos parar profundamente. Vamos parabenizar, que eu não sei se isso é o suficiente. Preparar uma refeição para o grupo ficou um pouco difícil, porque nós estamos em um bar e não numa casa. Mas, enfim, falei para vocês que eu não ia dar a mínima pelo fato de não estarmos conseguindo realizar os objetivos. Mas é claro que eu tenho toque, gente. Preciso fazer uma piada toque-toque aqui e fazer uma piada toque-toque para ela. Deixa eu ver. Por que eu não estou podendo? Porque ela é ela mesma, tá bem? Ai, meu Deus do céu. Vamos clicar aqui na Ruth, engraçada, e fazer uma piada sobre desenhos. A Midi pedindo para ganhar um bichinho e parece que deu certo. Vamos ver aqui quem mais que pode elogiar a Barbie. Oh, my gosh. Só dá para alegrar o dia. Eu não sei o que faz. Deve ser os buffers das pessoas, gente. Acho que o filhinho dela não vai poder elogiar a mãe. Provavelmente não. Só dá tchau. Que beleza. Jogar com o sim aniversariante. Não tem nada para jogar aqui. Vocês viram que eles nunca foram dançar, mas a ação deu como completa. E se a gente assoprar as velas, acho que ela morre, né? Não sei o que pode acontecer, não. Então, deixa por isso mesmo, gente. Vocês estão curiosos para ver o que é que tem por baixo de quilos de maquiagem e de pó no rosto? Para vocês verem realmente como Barbie ficou vovó, digam para mim nos comentários. Deixem muito like no vídeo, coloquem um emoji secreto de bolo de aniversário e fiquem de olho para o próximo episódio em que eu vou revelar a verdadeira idade de Barbie e como é que ela vai ficar no seu novo visual de estilo. Parabéns, Barbie! Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Beijo, 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 beijo.